A tocha olímpica continua o caminho pela Bahia. Ela passou hoje por Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho. No final do dia, ela seguiu para a Petrolina em Pernambuco. Amanhã, ainda no revezamento, será em quatro cidades do estado. Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó. Depois, a chama volta para a Bahia e passa a noite em Paulo Afonso.